Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e mais um episódio da série montando uma carteira pra ele, que no caso é meu irmão, tá? Eu montei uma carteira pra ele completa e agora a gente vai pra mais um episódio com aportes novos, aproximadamente 1.700 dólares. Eu vou mostrar aqui pra você quais serão os ativos, tudo certinho. Mas se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não tá entendendo, é nada. Eu vou deixar aqui a playlist com os vídeos, as séries, os episódios anteriores, pra você pegar o ritmo aqui e chegar aqui nesse vídeo já com conhecimento do que tá acontecendo. Eu vou mostrar aqui pra vocês qual que é a rentabilidade atual da carteira dele e principalmente os próximos aportes, o caixa que eu vou deixar, quais ações eu vou investir e algumas diquinhas aí que eu vou passando ao longo do vídeo que vocês bem sabem. Já não se esqueça de deixar curtida nesse vídeo, se inscrever no canal, porque me ajuda bastante a crescer e mostrar pro YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo. Bom, vamos aqui pra rentabilidade atual da carteira dele, tá? Atualmente rentabilidade de 19%, tá? Legal citar aqui que essa rentabilidade tem a rentabilidade do ativo e também do câmbio, tá? Que o dólar vai se valorizando ao longo do tempo. Só pra vocês terem noção, já faz um mês que eu fiz o último episódio da série. E durante esse um mês, o dólar já subiu aí 3.2% no momento que eu tô gravando esse vídeo. Ou seja, eu ganhei 3% na variação do dólar, mais a variação dos ativos lá na Bolsa Americana. Olha que incrível esse insight. Bom, além disso, a gente tem umas rentabilidades bem grandes em alguns ativos específicos, né? Por exemplo, o Google trazendo 34%, Microsoft 37%. Vamos pegar outros aqui bem legais, ó. 23% no ISLN, 36% no PLD, 22% no Ralph Income. A gente tem aqui no XLV 15%, 60% no SEDG, tá? Que é um tipo de empresa atrelada à parte solar, bem legal. 40% na Costco. Uma das que eu tô mais perdendo no meu portfólio atualmente é a XP. Provavelmente ela vai estar agora nos 10 ativos que eu vou comprar, porque ela diminuiu bastante o percentual que eu estabeleci na carteira, tá? E aqui a gente tem outras, ó. 70% de rentabilidade num fundo de REIT de Cannabis. Olha que louco isso aqui, tá? E algumas outras aqui que vocês podem ver desse tudo pra vocês acompanharem. E só nesse mês a rentabilidade chegou a bater mais de 8%. Bom, esses são os dividendos que a gente vem recebendo na carteira até o momento. A gente pode observar que outubro foi o mês que eu mais recebi dividendos na carteira dele, no caso, né? De R$56,00 com a conversão. Foi, assim, a tendência que vai aumentando isso ao longo do tempo, né? E outubro normalmente é um mês que pega o pagamento trimestral, né? Por isso que teve também um grande valor financeiro nesse caso aqui em específico. E atualmente o ativo que tá me pagando mais dividendos é o Voô, tá? Isso porque eu tenho um grande valor financeiro nele e representativo a carteira como um todo. E olha, vou te falar, um que eu gosto que paga bastante dividendos é um bancão, é o JP Morgan, tá? Ele vem pagando, assim, quantidades de dividendos absurdas. Só pra você ter noção, o último pagamento foi de R$15,00, né? Na conversão, o que é bastante grana pela quantidade que eu tenho, pouco percentual nele, tá? Então é muito incrível. Bom, aqui como vocês sabem, eu sempre mostro essa planilha que eu tenho toda a distribuição da carteira dele, tanto do Brasil, tanto dos Estados Unidos. Essa série aqui, ela engloba Brasil e exterior. No caso, agora iremos falar só de exterior, tá? Então a gente pode ver que tem uma grande quantidade de valor financeiro pra eu aportar aqui em stocks, tá? Que são ações, na casa aí de R$1.200,00 pra eu estabilizar a carteira, né? Então tá um pouquinho diferente do que eu tenho hoje atualmente. Lembrando que essa planilha aqui que te mostra onde você tem que aportar o que você tem que comprar, te mostra quais ativos você tem que comprar, quais você tem que deixar manter na carteira, eu disponibilizo ela lá na comunidade Fitpald, tá? Que é a plataforma que eu construí pra te ensinar a investir no exterior e também te mostrar algumas coisas a mais sobre investimentos, né? Você não entende nada, lá você vai conseguir aprender, tem aulas ao vivo toda semana, tem, meu, módulos sobre imposto de renda, tem algumas análises de ativos que eu faço por lá, Ah, tem um chat exclusivo, tanto no Discord, tanto no Telegram. Então dá uma olhadinha no segundo link da descrição, teste por 7 dias grátis lá e eu te espero na comunidade disponibilizando essa planilha aí pra você utilizar nos seus investimentos. Bom, a gente viu aqui no início que a grande quantidade é stocks, então já vou vir aqui pra aba de stocks. E a gente consegue ver que eu preciso aportar um grande valor financeiro intuitivo e sârtico, né? Intuitivo e sârtico é aquela empresa que faz robôs, né? De saúde. Só que tem um porém. A Intuitivo e sârtico atualmente ela tá num preço um pouco superior do que normalmente eu gostaria de comprar ela, tá? Isso é até explicado por esse site Coifing aqui, que ele mostra que já ultrapassou um pouquinho até o preço estabelecido pelos analistas de Wall Street lá no exterior. Então eu vou fazer um aporte nela, tá? Já vai ser até dando um spoiler pra você de algumas que eu vou comprar. Eu vou aportar nela, só que um percentual um pouco menor. Ah, Léo, você tá com uma diferença muito grande na carteira ainda, né? Eu tenho 0,54 e a meta é 2,5. Só que se eu aportar agora, talvez não seja no melhor preço. Então eu também olho isso, tá? Eu vou aumentar a exposição, mas não tanto quanto eu gostaria. E logicamente, dando outro spoiler de outra empresa que eu vou aportar bastante, por sinal, vai ser a Amazon, tá? A Amazon é uma das empresas que tá mais descontadas. A gente pode ver aqui que os analistas de Wall Street estão prevendo um retorno potencial de 23% no preço atual. Então eu já tinha que aportar nela. Então eu já vou até aumentar um pouquinho mais a exposição pra aproveitar essa deixa aqui que não acontece sempre. E lembrando que esse vídeo não é uma recomendação, tá? Eu tô fazendo aqui meus aportes, só filmando minha tela. Eu não quero que vocês comprem nada, nem copiem nada. Pelo amor, tá? Estudem os ativos aí e vê se faz sentido pra tua carteira. Depois não adianta vir aqui. Ah, Léo, comprei um ativo, por que você tava falando aí? Meu, não tenho nada a ver com isso, tá? Eu tô aqui mostrando o que eu faço. E é responsabilidade tua tomar as decisões, estudar e ver o que faz sentido ou não. Em REITs, a gente pode ver que a gente provavelmente vai ter que aumentar um pouco a exposição no AMT aqui, que a gente tem um percentual menor do que o estabelecido. E eu acredito que é isso, tá? Eu vou mostrar os ativos, não são só esses que eu vou aportar, são 10 no total. Eu vou mostrar aqui na corretora Avenue pra vocês passo a passo, eu comprando todos. E o valor financeiro que vai ser de cada um deles. Importante citar aqui que eu vou ter que deixar um pouco em caixa também, né? Que eu gosto de sempre deixar mais ou menos 2,5% a 5% da carteira em caixa ali pra oportunidades que ocorram. E já antecipando, eu não vou aumentar ou colocar um ativo novo na carteira hoje, tá? Provavelmente no próximo vídeo vai ter um ativo novo, né? Que eu ainda não comprei, não revelei, mas agora serão só ativos que eu já tenho na carteira aumentando algumas exposições. Bom, já estamos aqui na corretora Avenue e pra quem não sabe, é essa corretora que eu utilizo pra fazer meus investimentos do exterior. É lá que eu faço o câmbio, que eu compro as empresas da Bolsa Americana. E falar em Avenue, eu recebi um presente deles. Olha isso aqui, vou mostrar pra vocês. Olha o tamanho dessa caixa, tá até pesada, ó. Olha isso aqui. Eu vou abrir aqui pra vocês e fazer uns takes legais antes de a gente continuar com esse vídeo aqui. O que será que tem aqui dentro? Eu já vi. Eu vou abrir aqui pra vocês, mas eu faço um take melhor depois, tá? Olha isso aqui. Dá pra vocês verem? Bom, e essa caixa que eu recebi não é por menos, tá? Eles estão começando agora a disponibilizar o banking da Avenue, tá? Cartão, tudo certinho pra você utilizar em qualquer país, em dólar. E simplesmente também investir no exterior. E o recebido dessa caixa foi pra mostrar pra vocês que eles estão começando a trazer o banking na Avenue, tá? Então dá pra vocês agora utilizarem cartão em qualquer país do mundo, comprar em dólar, euro. Tem uma conta bancária americana, tudo dentro da Avenue, tá? E seus investimentos por lá também. E se você já quer abrir uma conta, dolarizar seus investimentos, sair um pouco também da B3, né? Que só tem bomba atrás de bomba lá. E quer diversificar um pouco seus investimentos, eu super recomendo você usar a Avenue. Acesse o primeiro link dessa descrição que eu vou te dar 50 corretagens grátis, tá? Pra você utilizar aí de primeira mão. E esse foi um benefício que eles deram aqui somente pro canal. Então aproveita, já acessa o primeiro link aqui e ganha suas 50 corretagens abrindo conta. Bom, então aqui como vocês podem observar, eu tenho 2 mil dólares de saldo total pra gente fazer aporte. Só que eu não vou usar os 2 mil dólares, né? A gente vai usar um pouquinho menos, mais ou menos uns 1.700 dólares pra gente fazer os aportes aqui na corretora. E tem um saldo financeiro parado aqui na conta corretora, simplesmente que eu tô fazendo aos poucos, né? Toda semana, mas provavelmente estará disponível pra gente fazer aportes nos próximos séries aqui da parte da Bolsa Americana. Bom, já vamos começar com os aportes. O primeiro que eu vou comprar aqui, que já tá com uma diferença bem grande do que eu estabeleci na carteira, é a Amazon, tá? Então pra aproveitar, possivelmente, essa descorrelação com o preço atual, né? Ou seja, que talvez ela esteja descontada e que tá um percentual menor. Eu vou comprar quase 400 dólares, tá? 340 dólares nela aqui de aporte. Bom, compra executada, vamos para a próxima ação. Ah, e pessoal, é sempre legal comentar, tá? Você não precisa ter um valor financeiro desse pra começar a investir no exterior, tá? Com 5 dólares você já consegue comprar. Então não tem desculpa. Ah, é porque ele tá investindo 1.000 dólares, 2.000 dólares, eu não vou conseguir nunca chegar nisso, não dá pra... Meu, tira isso da sua cabeça, tá? Você não precisa de grana pra investir lá fora. Chega a desculpa aí e começa a dolarizar a sua grana o quanto antes que depois você vai me agradecer. Agora vamos para a Intuitive Surgical, vou aportar 0,3, tá? O que dá mais ou menos 100 dólares. Eu gostaria e teria que aportar muito mais, pelo menos uns 500 dólares aqui. Só que como eu falei pra vocês, o precinho parece estar um pouco descorrelacionado. Então eu vou aportar menos, meio que segurar ela um pouco. Ordem executada. Agora vamos para a maravilhosa Costco, também terá aportes nela nesse mês em 147 dólares, tá? 0,3 de quantidade dela, adoro esse tipo de supermercado lá nos Estados Unidos, sempre falo pra vocês. Amo, amo essa ação de coração. Aporte feito. Olha quem vai vir pesado agora, hein? PayPal, sim, PayPal que acabou de anunciar que tá querendo comprar a Pinterest, tá? Que é uma das ações que está listada na bolsa e realmente isso movimentou o mercado positivamente. Aqui eu vou comprar uma quantidade dela, tá? Que dá 234 dólares. Por quê? Ele é um dos ativos que eu tô com menor quantidade na carteira. Então pra eu estabelecer, eu preciso comprar uma grande valor financeiro pra atrelar com o percentual, que vai ser esse valor aqui de uma quantidade inteira. Ordem executada. O próximo aporte que eu vou fazer aqui é no Voô, tá? Que replica a bolsa americana. Também tá com uma diferença do percentual que eu estabeleci. Vou aportar 125 dólares agora nele. Ordem executada. Uma ação que não tá rentabilizando também na carteira atualmente, que nem eu mostrei pra vocês, que tá negativa. É a XP. Então por isso eu vou aumentar até a compra nele agora em quatro quantidades, tá? Que dá 135 dólares. E é aquele velho ditado, né? A ação caiu e você ainda acredita nela? Compra mais e não vende, tá? É só um paradigma aí que a galera às vezes tem no início da bolsa. Ordem executada na XPzinha braba, hein? O próximo ativo vai ser, na verdade, um ETF. Eu vou comprar 1,5 desse ETF. Ele é simplesmente o iBuy, né? Que ele compra empresas que estão relacionadas ao setor de comércio. E-commerce, na verdade. Que estão na internet vendendo. Então é muito legal esse tipo de exposição. Eu acredito muito nisso no longo prazo. E vai dar pra gente aqui um valor de 165 dólares de aporte. Nossa, como eu amo aportar. É muito bom essa sensação de você tá comprando um negócio pro longo prazo, assim, sabe? É muito bom, muito bom mesmo. O próximo também é um ETF, o RKX. Que é aquele ETF que compra ativos pra exploração espacial, tá? A quantidade total aqui será de 6, totalizando 120 dólares, né? Porque cada cota desse custa 20 dólares. Então o valor tem que ser bastante quantidade, né? Ordem executada. O próximo é um REIT de antenas, tá? A gente vai aportar 0,6 nele. Que dá mais ou menos 172 dólares. É o AMT. Ele é bem interessante. Deu uma descorrelacionada com o percentual lá. Então eu tô aumentando a exposição nele um pouquinho também. Prontinho. Ordem executada também. Agora vamos para o último aporte que é a Johnson & Johnson, hein? Vamos aportar 0,8 que totaliza 130 dólares nela, tá? É o interessante dessa empresa que ela vem pagando dividendos constantemente. É uma empresa um pouco mais consolidada no mercado. E é legal ter uma exposição dessa também pra carteira dele pro longo prazo. Ordem executada. Vou pedir pro editor colocar na tela de vocês um resumo de todos os aportes, quantidades, valores financeiros pra vocês terem uma noção, tá? E verem como um todo. Acho que é legal vocês darem uma pausa aí se quiserem também. Bom, e nossa carteira por enquanto com o do meu irmão no caso ficou assim, tá? Mais ou menos 425 dólares em caixa. Mais um valor financeiro pra gente converter que provavelmente vai fazer parte do próximo aporte. Então fiquem ligados na série aí. E eu esqueci de mostrar, eu sempre mostro pra vocês, o ativo que tá mais trazendo rentabilidade na carteira dele atualmente é o IPR, tá? 56%. Infelizmente a gente não colocou um valor financeiro tão representativo, mas trouxe uma grande rentabilidade e eu acertei em cheio essa aqui. E aí, você tá gostando desse tipo de série? Comenta aqui embaixo pra mim saber se tem alguma coisa também que eu preciso adicionar ou mostrar pra vocês que eu não mostrei. Então fica à vontade aí. E se você tá gostando do jeito que eu já estou mostrando atualmente, eu acho bem legal essa série porque a gente fica bem próximos, né? E vocês veem que é super possível investir na Bolsa Americana e ter um percentual em dólar, né? E que eu sempre falo pra vocês, vocês não precisam ser radicais, tá? Ah, Léo, vou investir 100 dólares na Bolsa... 100 dólares não, 100% na Bolsa Americana. Não faz sentido pra mim. É legal você ter um percentual no Brasil também porque acaba sendo uma diversificação, tá? Se você mora no exterior, por exemplo, é legal você ter um percentual maior aí no exterior. Mas se você mora no Brasil, você pode fazer meio meio ou sei lá, 60, 40. Você que vê. Mas é legal você ter uma exposição em dólar, principalmente na Bolsa Americana. E se você não começou ainda a dolarizar, já acesse o primeiro link da descrição lá pra abrir conta na Ever, não se esqueça disso. Pra principalmente diversificar ano que vem o quanto a Bolsa Brasileira pode cair com as eleições, né? Vamos ficar de olho. A gente se vê na próxima série. Valeu, até mais.